Música Olha aí Santos, deixa eu mostrar aí Mostra aí Santos Natureza Santos Pesca Saiu um Flamengão, menino, olha só Deixa eu mostrar de pertinho Grande, menino Olha só Bonito o bicho O Flamengo viu Tocantins Na ilha aqui Do Tocantins Bora Azulão no Tocantins Dois Olha só pessoal Saiu o Tocantins Saiu o voadorzinho aí Santos Aí Agora saiu o primeiro Mas não sai Isso aí O Tivalmi Mas é conversar de perto né Tih Esse é bruto Olha só É bruto o bicho É bruto o bicho rapaz Eita Acaba danada Você vai pro Indornado Esse é o Tivalmi Diretamente da Do estado do Goiás A cidade de Goiânia Capital Aqui no Tocantins Aqui no Tocantins Passando um dia Mas nós Olha só Troféu bonito Troféu bonito né Tih Esse é do pau Olha só Mais um Piauzão Flamengo Esse não é tão Mais um Esse não é tão grande não né Santos Bom Mas já dá um frito não dá Tá mais bom Esse aqui vai pro óleo Vai pro óleo Porque tem uma semana A gente fica aqui Então tem que guardar Pra gente comer Pro óleo Comer só carne né Não tem jeito Não tem como Comer só carne Não tem jeito Porque carne é só ouro O peixe é mais saudável Isso aí Com certeza Descolesterol É isso aí Tia E o senhor E a senhora Tia Zé Já pegou Já tomou o dedo até agora Com o dedo atolado Nós vamos pegar E a senhora O Flamengo E é o Flamengo Agora é eu Agora é eu Vixi que desespero Cuidado Segura Não escapode Aí Ah esse é grande hein Se suicidou Que eu mesmo não vou te pegar Segura Esse cai no chão aí Vai embora O meu tá ali 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 Nem esperou tirar o meu Tá bom Pode tirar Tá bom Chegou atrasado Já peguei Eu tô gravando Outro Flamengo Olha esse ganto Você não gosta de pescar pial Olha aí Não quer vir pra pegar pial A nós Já o Flamengo Que é bruto Não é grande Isso aí Olha só pessoal Uma pacuzinha Pessoal Olha só Olha aí A pacu do Tocantins Olha só Isso aí